Uma catadora de recicláveis pede ajuda para cuidar da bisneta com problemas de saúde. A criança de 5 meses tem problemas no intestino e já passou por 6 cirurgias. Nos braços de Dona Maria, a bisneta de 5 meses. Ana Beatriz nasceu prematura, aos 6 meses de gestação. A história da família tem relatos de muita tristeza. A filha de Dona Maria morreu atropelada por um ônibus há 5 anos e deixou 4 filhos. A mais velha, mãe da bebê, é uma adolescente. Os netos e a bisneta são criados por Dona Maria. O conselho veio trazer, perguntar se eu podia ficar uma pessoa da família que pudesse ficar com ela. Aí eu não ia dizer não. Minha filha faleceu, cortaram o benefício e eu ia ficar como? Meu companheiro parado, o que acontecer com elas agora é minha responsabilidade. Eu não posso arredar pedra aqui e deixar elas por conta dessa menina desse jeito. Como é que eu posso deixar na mão dessa menina? Dona Maria mora numa casa simples e vive de reciclagem, mas teve que parar de trabalhar para cuidar da bisneta. A bebê, que nasceu prematura, recebeu alta apenas 2 meses. Ela teve uma infecção intestinal no hospital, passou por 6 cirurgias e ainda está com uma bolsa de colostomia até o intestino se recuperar por completo para passar por um novo procedimento cirúrgico. Todos os cuidados são feitos pela bisavó, já que a mãe é muito nova e não sabe cuidar. O material de higiene, pomadas, gases acabaram e elas não têm dinheiro. Faltando o materialzinho da barriguinha dela, o remedinho que é para colar o saquinho na barriga dela, as pomadinhas que passam nas cicatrizes, essas coisas. A família também precisa de todo tipo de ajuda. A mãe não tem mais leite materno devido ao tempo que a bebê passou no hospital. Elas têm 3 latas de leite que ganharam de doações. Sem poder sair com a carroça para catar recicláveis, Dona Maria só está com a renda do Bolsa Família e tem muita preocupação. Os netos pequenos procuram por comida e nem sempre tem. É muito difícil. Eu vejo faltar as coisinhas dela e eu não tenho condição de comprar. Nossa, é muito difícil mesmo. Para ajudar, Ana Beatriz, você pode ligar para o número 984410223. Deixando-se.